Música Na bruma alegre das paixões que vem de dentro Tu me enxergando pra mim pra onde é que tá Na bruma alegre das paixões que vem de dentro Tu me enxergando pra mim pra onde é que tá No teu prabalo tem um cabelo ao vento E o sol parou por nossas mãos do mar Tu me enxergando pra mim pra onde é que tá Tu me enxergando pra mim pra onde é que tá Tchau Tchau